A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e aprovar, no âmbito da Assembleia, fiscaliza as ênfases para as reuniões do 1º ciclo de 2023 da prestação de conta do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa e requerimento da comissão de participação popular. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência que sejam informados à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de 1º a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas, as ações que vêm sendo construídas junto às partes temas visando mitigar os impactos sociais e econômicos e segurança na região do Jequitião devido à exploração do lítio. A defesa do patrimônio público dos mineiros pelo governo de Minas, quais sejam as suas riquezas minerais, água, terra, terras devolutas, prédios e outros bens públicos. Assinam esse requerimento. Deputado Marquinhos Lembro, presidente dessa comissão, deputado Ricardo Campos, vice-presidente, deputado Leleque Pimentel, membro dessa comissão. Requerimento da comissão de participação popular, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja informado ao secretário de Estado e Governo nos temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão relativa no período de 1º de 1º a 31 de 5º de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição de Estado. Temas. Detalhamento da destinação e execução de recursos para obra de infraestrutura em estradas municipais que excede ligação rodoviária entre municípios do norte de Minas, do nordeste e dos vados de Jequitião e Mucuri, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico da região no âmbito do programa de apoio ao desenvolvimento municipal PADEM. As propostas previstas em torno da cadeia produtiva do lítio para a geração de mais emprego e renda para a população de Jequitião e Mucuri no projeto Lítio, um vale Brasil. Atuação da mesa estadual de diálogo de negociação permanente e ocupação urbana e rurais. Assinam esses requerimentos. Deputado Marquinhos, presidente da comissão. Deputado Ricardo Câmara, vice-presidente. Deputado Leleque Pimentel, membro desta comissão. Requerimento apresentado pela Comissão de Participação Popular. Os deputados que subscrevem requerem que sejam informados ao secretário de Estado da Fazenda os temas deliberados por esta comissão para ser enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1 de 31 de 5, atendimento ao artigo 54 na Constituição do Estado. Temas. Os resultados de encaminhamento relativo à cobrança indevida de ICMS aos catadores de materiais recicláveis após a reunião realizada com a Secretaria de Estado da Fazenda em 23 de 5 de 2023. Eu acho que aqui está errado. Não pode ser indevido. Eu estava em pé, mas eu concordo com você. Vem cá, está errado aqui. Ele até pediu aqui sobre a cobrança de ICMS. Ela não é indevida, ela está na lei. Nós estamos pedindo para a remoção. É, porque pôs indevida aqui. Os resultados de encaminhamento relativo à cobrança do ICMS aos catadores de materiais recicláveis após a reunião realizada com a Secretaria de Estado da Fazenda em 23 de 5 de 2023. As informações sobre a autorização de venda de participação acionária da Codemigna, Companhia Brasileira de Lito e CBL. Assino esse requerimento. Deputado Marquinhos, presidente da comissão. Deputado Ricardo Campos, vice-presidente. Deputado Lelec Pimentel, membro dessa comissão. Deputado Lelec Pimentel, membro da Cunha Brasileira. Conserta aqui, senhor. Então, manda o primeiro. Daqui, acho que não tem mais. Requerimento da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve requer a V. Exª seja informada à mesa da Assembleia Legislativa que o tema privatização das rodovias mineiras foi escolhido por essa comissão para ser submetido e acompanhado e acompanhamento intensivo no âmbito do projeto da Assembleia Fiscaliza, tema em foco no BN 23 e 24 nos termos da Deliberação nº 2.783, 27 de 1 de 22. Assino esse requerimento, deputado Marquinhos Lembre, presidente da CPP, deputado Ricardo Campos, vice-presidente dessa comissão e deputado Lelec Pimentel, membro dessa comissão. Em votação, os requerimentos, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Com a palavra, deputado Lelec Pimentel. Gostaria de parabenizar os deputados Ricardo Campos, deputado presidente dessa comissão, Marquinhos Lembre, pela escolha de dois temas de extrema relevância para o nosso povo. O primeiro deles, esta atividade do Assembleia Fiscaliza em relação ao lítio que nós já denunciamos em plenário é objeto de uma venda cruel do governador, que se fez garoto propaganda para ir para os Estados Unidos vender o lítio, o que já fez com o nióbio, e, claro, o mesmo lítio que a mina da Codemig apontava valer 286 milhões de reais e que ele vendeu para uma empresa que tem capital social de 1.200 reais, menos de um salário mínimo. É importante que o povo do Vale do Jequitinhonha, que o nosso povo sofrido, que vem lutando, convivendo com a seca, convivendo com a pobreza, que é fruto de um projeto político, não seja enganado com aquilo que não trarão com estas mineradoras que agora querem dizer que vão trazer a riqueza, que vão incluir o povo, porque a riqueza vai e a pobreza fica. Parabéns, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ricardo Campos e também doutor Jean, que se juntam, que se somam ao povo em resistência no território. E ainda mais, o segundo tema que vai debater é esta incompetência do governo. Eu brincava aqui, está querendo colocar para privatização, deputado Marquinhos, rodovias de chão de terra, chão batido da poeira. A incompetência, contrário daquilo que o Zema pregoa ser o governo da eficiência. Zema é mentira, Zema é mineração. E se é mineração, podem saber, por trás disso tudo tem corrupção. Parabéns, deputados. Obrigado, deputado Leleco. E já que você tocou no assunto da privatização, quero lembrar que no dia 29, na próxima segunda-feira, essa comissão estará realizando audiência pública lá em Ponte Nova, na Câmara Municipal, às 18 horas de segunda-feira. Estão todos convidados a participar lá, cujo tema será justamente a discussão e o debate sobre a privatização dessas rodovias, incluindo, claro, a rodovia 356, 262 e a 219, que liga ali o trevo de Alphaville, da 040 até o trevo de Rio Casca. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o presidente Marquinho pela condução do trabalho, deputado Leleco, pelas pautas aqui propostas. E quero aqui, primeiramente, justificar que eu não poderei estar presente nessa importante audiência que ocorrerá na próxima segunda-feira em função de um convite muito importante que eu trago aqui a toda essa comissão e a todos os nossos deputados. Na próxima segunda-feira, deputado Marquinho Lemos, o nosso ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Valdês Góes, vai estar promovendo em Montes Claros o primeiro Fórum Sudeste, o Fórum de Desenvolvimento do Ministério da Integração e Regional, onde todas as secretarias executivas, todas as gerências de programas, tanto do Ministério, quanto da Codevasf, quanto do DENOX, estarão em Montes Claros recebendo os prefeitos, as lideranças de todo o Estado de Minas Gerais, do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, mas também dos demais Estados do Sudeste. E aí está aqui a minha justificativa por não poder participar da audiência pública na próxima segunda-feira e o convite para que os deputados dessa Casa se façam representar pela sua presença própria ou da assessoria ou de seus prefeitos. é o governo do presidente Lula que está promovendo as ações de aproximar da população e apresentar as políticas públicas. Então, eu trago aqui esse convite do nosso Ministério para todos os membros da comissão e todos os deputados dessa Casa. Muito obrigado, presidente. Deixa eu só encerrar a audiência aqui. Eu ligo lá para ele e vejo outra data. Foi na agora. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Infelizmente, nós não vamos poder participar. Tenho muito interesse, queria muito participar, mas já tinha essa audiência agendada anteriormente. fica difícil. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina...